A Sociedade Empresária Ômega Limitada deseja reduzir em 20% o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um programa de demissão incentivada, PDI, com vantagens econômicas para aqueles que a ele aderissem. Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao referido programa em 12 de outubro de 2018, recebeu a indenização prometida sem fazer qualquer ressalva e, três meses depois, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregado. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, julgue o item a seguir. O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 477-B. Plano de demissão voluntária ou incentivada, para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.